Eu vou colocar o x² em evidência, x², e aqui, olha só, o x³ tem o x², mas ele ainda tem um outro x, é como se fosse x² vezes x, então aqui vai sobrar um único x, mais esse x² aqui, vou multiplicar por 1, para que retorne aquele x² original. Então, olha só, forma fatorada aqui, x² multiplicado por x mais 1, x² multiplicado por 1 mais x, claro que a adição é comutativa, então a resposta certamente aqui é a letra D. Letra D de dinamitando na matemática, vem com o Procópio.